e fala aí pessoal que acompanha aqui o canal espotubaru turma com vocês estamos aqui na Nissan Japão de Parnaíba para conferir aqui os detalhes do Nissan Versa o novo Nissan Versa só que na versão intermediária Advance já fizemos um vídeo dele aqui na versão topo de linha exclusivo e agora vamos dar um confere aqui na versão intermediária e depois dela vai faltar somente a básica que ainda não chegou por aqui mas em breve estaremos um vídeo dela para vocês aqui e para começar aqui na grade janteira são as principais mudanças dessa linha nova do Versa né e aqui como o carro tá na cor preta a grade vai não ter tanto destaque assim vai ter mais os cromados aqui e tudo mas quando o carro é de outra cor dá para ver o destaque da grade assim como acontece no modelo aqui do Kicks ou até mesmo no centro aqui do lado e nessa versão aqui nós vamos ter os faróis halógenos né só na topo de linha vai ter aqui farol de LED e aqui embaixo os de posição e hoje neblina o símbolo de vidro que já nessa versão também com os sensores aqui né para o visual essas coisas tudo só não vamos ter aqui sensor de assinamento dianteiro e vindo aqui para o lateral temos rodas de liga leve aro 16 o vídeo pneu 2055 se não me engano o mesmo modelo de roda que tinha na linha anterior e olha só já temos aqui desde a versão o Advance intermediária câmera 360 também tem repetidor de seta aqui retrovisão e maçanetas na cor do carro a cubina B vai ser revestido aqui com material fosco o e por ser um sedã compacto não vamos ser o freio disco na traseira e eu acho que das categorias só o Virtus e chegando aqui nenhuma novidade grande na traseira mas aqui vamos ser os sensores de estacionamento e a câmera de régua a vontade de entrar aqui e ver como é o interior e é de novo essa vou só afastar o banco um pouco mais para trás aqui para mim e é isso aí eu queria já começar falando aqui do interior antes de falar do interior e teve um comentário que eu vi não vem qual foi eu vi acho que foi do compas que a pessoa tinha falado que eu mexo muito a câmera e mexo muita câmera e gravo muito de perto mas tipo assim nessa essa visão aqui que eu tô é a minha mais ou menos a minha visão de como é que tá o carro não tô quando eu faço assim é para poder mostrar os detalhes para poder ter também a câmera mais e com mais qualidade tudo então não sei se tá mexendo tanto assim queria até saber de vocês aqui para poder ver se é realmente se é só ele que notou ou se é padrão mesmo mas indo aqui para o acabamento do missão verso temos revestimento em couro aqui na porta vai ser tudo plástico né nem adianta porém aqui no centro quase me enganou aqui também é plástico só que tem a costurazinha e é de uma cor diferente mas o acabamento é bem legal só não é vacilo mas é bem bonito e aqui só o vidro do motorista vai ser um toque e isso ocorre porque eu acho que no Nissan Kicks todos depende da versão também mas eu acho que já tem a opção de todos os vidros é um toque para todos nem o centro tem isso eu acho porque o Kicks e tem alguma diferença da fábrica não sei se a fábrica de onde é produzido que só ele tem isso e os outros são importados não sei é mas só o Kicks tem conjunto completo de vidros elétricos um toque e temos aqui controle elétrico dos retrovisores também os retrovisores não vão ter o alerta de ponto cego e temos aqui o guarda de altura dos faróis que vai ser também obrigatório em todos os casos a partir desse ano a abertura do tanque e do porta do porta armazão do capô não confundir os dois por favor ou do porta armazão também aqui embaixo a gente aperta e não abre automaticamente aqui na versão intermediária já temos o painel que é metade digital também essa versão intermediária já acrescentou vários itens que a versão topo de linha tinha somente a gente já viu lá fora a câmera 360 aqui nós já temos também o painel digital temos faróis automáticos só não vamos ter o empador automático o vovão aditando é revestido em couro mas é multifuncional aqui tudo o controlador tem mais velocidade são as coisas aqui o controlador do computador de bordo e do som em igualagem de altura nós temos altura, profundidade o vovão não te despeca, mas é tipo bem mais suave e aqui vários botões sem função aqui nessa versão os detalhes em azul também vão estar nos bancos os bancos aqui vão ser revestidos em tecido 6 airbags né o frontal dos bancos e da coluna retrovisor é normal, não é fotocrômico aqui alguns outros sensores provavelmente de luminosidade a iluminação aqui não vai ser em média vai ser a calça amarela eu sempre esqueço que esse palácio é bem grande espelho também para o passageiro PQP para quase todo mundo só não para o motorista porque aqui seria um porta óculos a multimídia vai ser a mesma da versão topdinha também né botões físicos, menu, telefonia, modo noturno de uno aqui você aperta e aparece as câmeras 360 360, bem legal se não me engano desde a reestilização do Versa né que eu sempre confundo o Versa com o Centro todas as versões já vinham com o botão de partida aqui chave presencial né e câmeras automáticos não temos mais nenhuma versão manual logo aqui nós temos carregador de sala para indução tomador USB, calça e A temos aqui tomadinha 12V o ar condicionado nessa versão vai ser manual porta-luz de especa e não aparenta ter iluminação tá aqui no console central né câmbio CVT aqui na frente botãozinho esporte escondido caso você não saiba temos o console central completo aqui agora não é somente aquele apoio de braço aqui agora nós temos esse baúzinho aqui com a tomadinha USB-C aqui para carregamento e que o cabo você pode colocar para fora que ele não vai amassar porém esse apoio de braço aí não vai para frente nem para trás então é um apoio de braço o outro também não era né só levantava e baixava então mas pelo menos isso aqui está agora para o passageiro também a posição de dirigir é muito legal aqui o banco está em uma posição mais baixa posso levantar mais ainda mas olha está bem legal sempre o motor 1.6 né junto com o câmbio automático CVT 113 cavalos 113 no etanol 110 na gasolina um motor e um câmbio bem competentes bem legal ainda temos que fazer se eu não me engano dessa leva 2024 né que já fizemos do concorrente dele né que é o Virtus Comfortvine falta ainda fazer do Yaris sedã nunca fiz não cheguei a fazer ainda do Honda City né sedã tem que ir lá na Interesina na Honda para poder conhecer o City Hatch sedã o HR-V também não mas já fizemos também do Onix Plus já fizemos Fiat Cronos todos os vinhos vão estar aqui em cima dos que a gente fez vamos dar um confere aqui então no espaço traseiro do verso o banco ajustado para mim o acabamento de cima tem o mesmo da porta dianteira isso é muito legal temos um porta garrafas aqui só que o negócio vai ser que o vidro não é um toque né mas bastante aclamada PQP aqui tipo assim para mim quatro pessoas da minha altura vão bem aqui no verso o negócio é que como ele tem o caimento aqui pesado eu tenho que me dar um chorinho aqui para poder ficar na posição boa aí eu só deito um pouquinho mais as costas no banco mas a minha cabeça fica raspando um pouco 1,80m você vai ter esse problema mas temos aqui atrás também mais uma tomadinha USB-C totalizando temos duas aqui no console uma ali e o carregador de celular de transmissão ou seja faltaria somente uma tomadinha para todos os ocupantes carregarem seus celulares ao mesmo tempo aqui no Versa porta-mapas vai ser só aqui do lado do banco do passageiro mas temos a luzinha aqui de salão os apoios de cabeça vão ser fixos né não temos apoio de braço aqui no meio mas o ISO fixo está aqui tecido dos bancos com detalhe azul também bem bonito é isso aí bora conferir então o porta-mapas com seus 466 ou é 82 eu acho que é 82 aqui vai estar com um pouco de plástico aqui dos bancos mas o banco bipartido iluminação os tapetinhos estão aqui peraí não fechei direito pronto agora sim tanque de 41 litros você tem esse consumo aqui segundo ou em metro agora você consegue fazer mais do que isso porque é um motor bem econômico e suficiente para o carro custando hoje seus 117 mil reais mas você pode encontrar com vários descontos na Japão Veículos ele é um dos mais baratos do segmento se não me engano a versão de entrada dele concorre com o Cronos como o sedã compacto mais barato do o sedã compacto automático mais barato do Brasil mas muito muito bonito e com inspiração de visual no centro fica bem legal bem pessoal espero que vocês tenham gostado aqui dos vídeos dos detalhes do Missão Vesta 2024 na versão Active e aguardo vocês para o próximo vídeo se você gostou do vídeo e chegou até o final se você puder deixar o like se inscrever ajuda a gente bastante a criar cada vez mais conteúdo para vocês valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau